Fala pessoal, quem tá falando aqui? É o Sniper. Galera, hoje a gente tá aqui pra fugir do ratão, mano. Vamos fugir desse ratão brabo, brabo, brabo. Tem que clicar aqui quantas vezes. Começou, galera. A gente abriu aqui, ó. A gente tem que ir atrás de nove queijos, mano. E tem que fugir do ratão. Vamos ver se a gente consegue achar os nove queijos. Mano, tem um queijo aqui que tá podre, mano. É extra life? Não, não. Eu não vou usar extra life, galera. Vou diretão, sem precisar da... Eita, o cara tava escondido aqui, ó. Mano, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Será que é o ratão, velho? Mano, o ratão deve tá vindo. Tô ouvindo ele. Ai, meu Deus. Velho, ai, ai, ai. Deu até arrepio aqui, velho. Achei o primeiro queijo, mano. A gente tem que achar nove. Deixa eu pegar. Boa, um de nove. Mano, o ratão tava pra lá. Eu vou pra lá nada. Vamos pra cá, doido. Mano, eu ouvi o ratão passando aqui, velho. Ai, o ratão tá aqui, ai! Mano, ele passou ali. Eu vou meter o pé aqui. Ele tá aqui. Ele tá vindo atrás de mim. Nossa senhora, eu não vi o ratão ainda, galera. Ai, ai, ai. Ele tá ali, galera. Eu vi o rabo dele. Eu vi o rabo dele. Ai. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Eu acho que ele não consegue entrar. Ele tá aqui, ó, do outro lado. Deixa eu ver. Mano, eu vou meter o pé aqui, velho. Aqui precisa de uma chave. De uma chave... Ah, lá. A menina veio com a chave verde daqui, ó. Ué. Ai, eu acho que ela pegou lá em cima essa chave verde. Mas como que sobe lá em cima? Deixa eu ver se eu consigo achar. Galera, a gente tem que achar o lugar pra pegar a chave verde, mano. Deixa eu ver se eu consigo aqui sem me perder muito. Olha aqui, outra porta vermelha. A mocinha vindo com a porta vermelha aqui, ó. Ai, o rato, cara! Corre, corre que o rato tá vindo. Passei aqui. Ele não passa ali, né? Ufa. Mano, que susto, velho. O rato é gigantesco. E ele vem dando risada, parece. Eu preciso ir atrás das chaves. Vamos ver. Eu tenho que achar algum lugar aqui. Eu acho que eu não fui pra aqui ainda. Beleza. Aqui eu já fui. Era onde eu tinha pegado o primeiro queijo. Mano, eu tô ouvindo o ratão correndo atrás de mim, mano. Outro queijo aqui, ó. Velho, achei a chave verde. Será que eu já peguei? Peguei a primeira queijo. E verde eu já tenho, galera. Vamos ali que... Olha a hora que eu caí no buraco ali. Deixa eu ver aqui dentro aqui o que tem. Mano, tem mais um queijo. Eu achei, galera. Eu acho que é o terceiro. Boa. Quatro. Já tenho quatro queijos. Aqui eu preciso de uma chave azul. Então eu preciso achar uma chave azul. E eu já tenho a chave verde. O que que tem aqui pra frente agora? Ó, galera. Aqui não tem nada ali. E ali é a porta. Ah, eu preciso passar pela porta, galera. Beleza. Eu preciso pegar a chave azul e passar pela porta. Mano, é mais agora. Aqui, achei. É aqui que eu preciso usar a primeira queijo. Ai, era só entrar. O que que tem aqui? Mano, eu entrei no lugar aqui. E eu não sei o que que tem aqui não, velho. Digite o código. Beleza. O código de quatro dígitos. Será que esse aqui é 2483? Vamos lá. Como que digita? Ai, eu tenho que tirar isso aqui da mão. 2483. Errei. Vamos ao contrário. Três, oito, vinte... É, quatro, dois. Três, oito, quatro, dois. Ué, consegui? Mano, era só fazer ao contrário. Boa. Mas o que que tem aqui, será? Boa, galera. Cheguei aqui no final, mano. Tem a chave vermelha e um queijo. Eu não peguei a chave vermelha. Ah, não. Ah, eu não acredito que eu vou ter que voltar lá. Eu vou ter que voltar lá. Zone safe. Ah, mano. Que mentira. Eu tinha que pegar... Ah, mano. Eu tinha que pegar a chave vermelha primeiro. Que vacilo que eu dei, galera. Aqui é onde tem a chave. Beleza. Se eu passar reto ali, galera, eu vou cair bem onde tem a porta verde, mano. Eu tenho certeza. Era eu cair aqui, eu andava pra frente e eu achava a porta verde. Beleza. É aqui. E a porta verde é aqui no fim. Beleza. Eu vou ter que passar tudo de novo. Vamos lá. Aqui. Consegui passar aqui. Beleza. Cheguei aqui, galera. Vamos pegar a chave. Consegui pegar a chave vermelha. E agora aqui na saída... Ué, eu entrei em outro lugar. Ué, onde que eu tô? Mano. Como... Ué, caí. Como que eu entrei aqui? Eu não tinha entrada aqui. Eu tinha me teletransportado naquela hora. Ah, eu acho que... Consegui aqui passar no parkourzinho. Boa, galera. Consegui. Vou pegar o próximo queijo. Peguei seis queijos de nove, galera. Faltam três. Faltam três queijos, galera. Três queijos. Mano. Ó, deixa eu ver se o ratão tá lá embaixo. Eu preciso pegar aquela chave azul. Aí, o rato de novo, velho. Aí, ele vai pegar nós. Ele vai pegar nós. Boa. Zona safe. Caraca, velho. O ratão tá brabo ali. Tá brabão. Pra onde que eu vou aqui agora? Eu acho que é pra cá. É pra cá nada. Pegou a menina. Olha lá. O ratão pegou a menina. Ixi. Mano, a menina desapareceu, velho. Aí, ele foi pra lá. E vamos pra cá, ó. Ai, meu Deus do céu. O rato tá vindo atrás de mim, cara. Meu Deus do céu. Ai, o rato tá vindo, mano. O rato tá vindo. O rato tá vindo. O rato tá vindo. Corre, corre, corre. Eu não consigo ir pra onde correr. Eu não tô sabendo. Aí, tinha que entrar atrás dali. Mano, ali é o buraco. Aí, um buraco aqui. Um buraco aqui. Um buraco aqui. Consegui passar. Tchau, ratão. Mano, deixa esse ratão ir pra lá, velho. Boa. Eu preciso ir ali que eu peguei a chave vermelha. Eu vi que era aqui, ó. Boa. É o doido. Passei? Tu é doido? Mano, tem uma madeira aqui. O que eu faço com essa madeira? Ah, peguei a madeira, galera. Ai, pra sair eu tenho que usar a vermelha, a chave vermelha. Boa, consegui sair. E agora, galera, a gente tem que ir lá, mano, naquela pontezinha pra pegar a chave azul. É isso, né? Mas e agora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Na onde que é que eu não lembro? Corre, o rato tá vindo aí, doido. Ai, ai, ai. Pegou ele. Pegou o cara. O ratão pegou o cara. O ratão pegou o cara. O ratão. Corre, menina. Corre. Pegou a menina também, o ratão. Caraca, pegou o cara e a menina na minha frente. Achei mais um queijo. É isso? Sete queijos de nove. Consegui achar. Faltam dois queijos. Mano, o ratão tá vindo aí, doido. Corre. Ai, ai, ai. Deixa eu escapar dele. Ele tá vindo atrás de mim. Mamãe. Boa, deixei ele pra trás, galera. Voltei aonde eu tava. A mãozinha tá vindo dali. Ai, ai. Caraca. Ai, velho. O bagulho tá ficando louco aqui. Nossa, corre, corre. Ai, corre, corre, corre. De geral, corre, corre, corre. Ai, sobe aqui mesmo. Achei o lugar. Esse rato deve ter pegado alguém ali. Número três. Eu vou colocar a tábua aqui, ó, galera. E vou conseguir pegar a chave azul, ó, agora. Ai, não era aqui? Errou! Aqui, galera. Achei. Mano, consegui achar. Era aqui mesmo. Boa, consegui. Vou pegar a chave azul. Boa, blue key. Mano, tá feito. Agora eu preciso voltar lá de novo e achar aquela subida, galera. Vamos ver se a gente consegue achar o lugar pra subir. Onde o ratão não tava, mano. Ele aí, ó. Tchau, ratão. Ai, ele voltou pra trás. Ai, que rato safado. Ele voltou pra onde eu tava. Consegui dar perca nele. Tô conseguindo achar. Onde que sobe? Aqui, achei. Boa, consegui achar. Ai, só eu fui eu falar que não tava achando. E eu achei. Ai, eu tenho que passar aqui nessa portinha. Correr até o fim. Cadê? Cadê o blue key e a três? Boa. Passar aqui com a minha chave. Boa. Peguei um queijo. Mano, mas tá faltando ainda, ó. Ó, tá faltando um queijo. Não pegou. Caraca, mano. O rato não... Ah, não deixa eu sossegado, velho. Tô ficando bravo, galera. Tô ficando bravo. Porque eu não consigo, mano, achar o lugar que o rato tá vindo atrás. Ó, oito barra nove. Falta um queijo. Calma. Consegui dar um olé brabo nele aqui. Dois mil anos depois. Mano, achei o último queijo, velho. O último queijo tava aqui, mano. Ave Maria, doido. Ave Maria, doido. O queijo tava sempre... Sempre teve ali, galera. Consegui, galera. Nove barra nove. Só que agora eu preciso ir lá puxar o negócio azul. Mano, o queijo tava ali o tempo todo, galera. É o que eu não tava achando. Beleza, galera. Cheguei na porta aqui, mano. De nove, nove, nove. E é isso, galera. Vamos ver se eu consigo terminar aqui, mano. Eu acho que eu consegui, hein, galera. Uhul! Terminei, galera. Boa. Só faltou eu achar essa porta. E foi isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo do ratão, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Tamo junto e nós. Valeu. Até a próxima. Fui!